Tô aqui a meia hora pulando, gritando, eu quero beijar alguém, tacar um limão e dala! E se ela quiser, nós se fechamos aqui, bora! Então agora, direto no evento Sano em Fortaleza, com vocês no quadro... Jogar, Jogar! 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 E aqui do meu lado esquerdo, elas maravilhosas, extrovertidas, empoderadas, as mulheres. O que é isso? Vergonha de graça, menina! Na boa, eu nunca senti vergonha nesse quadro. Alguém assistindo, já sentiu vergonha alheia? Não, gente, claro que não! E aqui do meu lado direito, temos eles, bonitões, super-heróis, os rapazes. Ela me olha e vê um banco, um banco, tijolão de notas no canto, canto, gato, eu posso ser o seu santo. É verdade! Com quem vocês acham que o latino combina, velho? Com ela! Com ela! Mano, você tá todo estiloso, você parece tipo um latino-americano, né? Obrigado! Parece quem? Como é seu nome? Marcos! E o seu nome? Sabrina! Oi? Sabrina! Sabrina! Tá bom! Dá um pouco de medo! Tá de cosplay do quê? Nabel! De Graves Falls! Olhando pros olhos da moça, passe a sua cantada. É, meu amor, esses dias eu fui no hospital e fui diagnosticado com a doença terminal. E o médico disse que só os teus beijos podem me curar. Trinta! 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 Eu não sei ninguém, eu nunca beijei ninguém. Bom, ele tá com uma doença terminal. Vai deixar morrer ou vai salvar a vida dele? Vai morrer! Vale o Selinho. Selinho eu não sei se salva a vida, mas mantém e viveu mais um tempo. Então, por favor. Vocês querem escolher ou escolha? Tá aqui a camisa de Free Fire. Free Fire é bem diversificada, viu? Como é seu nome? Erickson ou Henrique? Henrique, e você? Larissa. Larissa, você curte Free Fire, né? Eu jogo bastante. Fala mais alto, fala mais alto. Alto! Não, tudo bem, eu tô acostumado a levar fora. Você namora? Não. Já namorou? Não. Por que, cara, você nunca namorou? Falta de atitude na minha parte. E hoje, você tá preparado? Não. Ótimo, é assim que a gente gosta. Desculpa, deu um... O que você achou da Larissa? Sou muito bonita. Trinta é, mano. Levar pra casa isso aí, hein? Você joga Free Fire? Não. Quer aprender? Ah, sei lá, né? Você parece burro? Eu ensinar, mas não quer aprender. Tá bom. Você quer aprender ou não quer? Tá bom, pra ser gado, então vamos, né? Jornilão! Jornilão! O corno do Free Fire, meu filho. Então, olhando pra moça, passa a sua cantada. Gato, você tem trocado? Não. Não. Porque você é nota 10. Fui, fora, Fui, fora. Bom, vocês são muito filho da... O que você achou dessa cantada? Meio... gosto. Quer uma direta? Quer me beijar? Ai, caraca. Você acha que essas cantadas merecem o Selinha? Merece. O quê? Já que ganhou, né? Vocês estão olhando pra mim? Falta de atitude na minha parte. Essa daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. É a sigra Selinha em Fortaleza? Eu não quero nem ver sair beijo, então. Como que é seu nome, mano? Eitor. Como é seu nome? Aline. O Heitor, o Heitor. Heitor, dá uma voltinha lá pra galera, por favor. Sai daí, sai daí. Aline, tá de cosplay do quê? Diane. Heitor, o que você achou da moça? Maravilhosa. Tá preparado? Mais ou menos. Então, olhando pra Aline, Heitor, passa a sua cantada. O que foi isso aí, cara? Nervoso, nervoso. Oi? Ele tá tremendo. Gata, você não é a garota de Ipanema, mas é a coisa mais linda e maravilhosa. Que eu já vi da minha vida. Caracas. Viva, viva, viva. O que você achou dessa cantada da garota de Ipanema? Interessante. Você acha que merece um selinho? Merece. Só selinho? Estilo Fortaleza, né, amor? Aí eu não sei, é com vocês, entendeu? Apenas selinhos por aqui, danado. Do sol de Ipanema, seu balançado é mágico em poema. Coisa mais linda que eu já vi passar. Isso aí é selinho em Fortaleza? Eu não sou de Fortaleza. Tá aprendendo como são as coisas por aqui, né? É. Tá sabendo. O que que foi, mano? Cuidado aí com a minha irmã, viu? Peraí, é família? É. Mas ela precisa desencalhar mesmo. Só eu que preciso desencalhar? Tá porra. A sua irmã falou que você precisa desencalhar. O que que você tem a dizer sobre isso, velho? Cara, não é mentira. Quem precisa desencalhar mais, você ou ela? Eu. Não tem namorada, ninguém me quer, essa bosta aí, né? Por que você acha que seu irmão tá encalhado? Assim, né? Na cara, né? Vai só olhar, porra. Olha, cara. Você acha assim, que ele tem que fazer o quê? Colocar roupas melhores. Vai sair de novo. Seu irmã tá te colocando lá pra cima. Essa família é muito unida. Por tamanho, vem cá. Vem cá. Como é seu nome? Davi. E o seu? Samara. Davi, o que que você achou da Samara? Maravilhosa, uma obra de arte. Agora vai. Então, olhando nos olhos da moça, Faça a sua cantada. Gata, se o universo soubesse o quanto te amava, ele teria vergonha de ser tão pequeno. Samara, o que que você achou da cantada? Gostei, achei legal. Você acha, Samara, que o doce Davi, esse romântico homem, merece um selinho? Sim. Então, tudo bem. O que que foi? Estilo Fortaleza, né, mano? Viva, viva, viva! Valendo! Quero só assim, mas ninguém... O que que foi? Não gravou? Não! Que pena. Não dá problema. Cadê o teu dinheiro pra comprar um negócio bom? É pra cachaça, né? É, lógico. Então, pede pra galera deixar like, pra eu ter dinheiro pra comprar uma câmera boa. Gente, dá um like, por favor. E se vai precisar de dinheiro... O que é isso, mano? Ele ia comprar os de Gubilaba? Não filmou? Pode repetir, só pra gente pegar outro take, por favor? Ah, né? Mas esse é o quê, né? Como que é seu nome, mano? Luiz. Como é seu nome? Yasmin. Luiz, essa aqui é Yasmin. Yasmin, esse é o Luiz. Oi? Prazer, eu tô dando prazer pra ele. Caralho, mano. Primeiramente, o que você achou do beijo da sua irmã? Sinceramente, eu acho que ela não comeu hoje, porque... Cara, foi agressivo. Tô cheio de fome, que... É palhaço, não é não? Um negócio desse. Você tá torcendo pra dar certo? Tô. Beleza. Fica aqui, então. Vamos ver se vai dar certo. Tá... O que foi, mano? Eu sou seu fã. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Tá preparado? Eu tô. Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Yasmin, tu não é o show do Muca, mas eu sonhei tanto com esse momento. O que você achou, Yasmin? É, foi por... Dá pra dar um selinho, né, Yasmin? Fala que é um selinho, eu não sei o que eu posso esperar. Então, tudo bem. A minha vida é um sonho por poder te encontrar. Foda a vida, Foda a vida, Foda a vida. Eu não sou Ronaldinho, não. Eu sou MC atacante, quer dizer, atacante é MC e o ninja da aldeia, mais bravo de Konoha. Fidu, eu sou bíceo. Você é MC, cara? Sou sim. Você só canta ou você dança também? Se for preciso, eu danço também pra conquistar as meninas. Como que é seu nome? Clícia. Ele é o MC, é o MC pra frente, como é que é? Não, cara, eu me chamo um atacante é MC, mas o meu nome é Yuri. Você pode cantar uma composição sua aí pra gente, pra galera? Beleza, mas eu vou cantar aqui que as pessoas são preconceituosas comigo. Isso chama preconceito social. As pessoas me rebaixam do jeito que eu sou, mal sabem elas que eu tenho passado. Elas nunca sentiram a minha dor, como eu sou atacante, como é mais que eu faço gol. Sempre eu tenho certeza que bem eu estava do meu lado. Fala do monete, não é dentista. O Homem é dele e é compusado. Eu vou fazer, é sempre o meu fardo. Qualquer namorada com a menina, entendeu? Ela, tipo, não queria que eu mostrasse ela pra ninguém, entendeu? Eu, tipo, eu quero mostrar o meu amor que eu tenho por ela, pelo mundo, entendeu? E ela não queria isso. Triste. Tudo bem, seu coração ainda tá machucado. Tá um pouco. Essa aqui é a Clícia. O que você achou da moça? Não. Como assim? Não entendi. É por causa que eu não quero sofrer. Mas pelo menos você vai passar uma cantada. O quadro é de cantada. Você não precisa se apaixonar por ela, beleza? Sim. Vocês querem a cantada primeiro ou a dança? Dança, dança, dança. Mostra o que você sabe. Eu não sou Ronaldinho, não. Eu sou MC atacante e o ninja da aldeia é mais bravo do que o novo. O maluco é bravo. Olhando pros olhos da moça, passe a sua cantada. Moça, você é tudo que eu queria. Por causa que Deus me enviou aqui pra sempre querer te conhecer e amar você eternamente. Eu achei muito boa. Pra mim, merece um selinho. Você acha que essa cantada merece um selinho? Um abraço, vai. Eu tô aqui a meia hora pulando, gritando. Eu quero beijar alguém, tacar um limão. E atar um talo. E se ela quiser, nós se fecha aqui, bora? O que que for? E maiores forem as suas atitudes, mais longe você vai chegar. O que é isso, cara? É o selinho de Fortaleza, né? Esse foi o decretado do selinho de Fortaleza, beleza? Se você curtiu esse vídeo, quer mais vídeos como esse aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, Fortaleza! Estamos juntos, Ana! Ainda tem um bocado de menina, se coisa é, eu tô aqui, viu? Não, já tá bom. Sossega um pouquinho. Oi, eu sou a mãe do João Vitor. Eu autorizo ele aparecer no canal do Muca. Meu nome é Lívia Alvino Bandeira Rocha. Meu nome é João Vitor Rocha Rodrigues. Como é isso? Tchau. Vejo o mesmo, amor da menina. Ele tinha menos escovado os dentes, porque eu acho que nesse dia ele não escovou os dentes não, viu, chapa, viu? Ei, sério, eu acho que ele não escovou os dentes. Deixa eu ver, não se lembrar, eu fui deixar eles. Acordou atrasado, eu fui deixar ele na casa dos amigos dele pra descer pro show. Foi, é, escovou os dentes não, viu, ele? Ó, tá ali ele ali, ó, escovando.